Bem vindos ao meu canal de vídeos, esse rádio é de um amigo aqui de dias de fora, o Jadir Eu vou chamar ele de Lelé, o apelido dele, para não causar nenhuma polêmica na internet O Jadir me relatou que desde que recebeu o equipamento não consegue modular com ele por conta de um apito constante Esse apito Está vendo? O controle de ganho de microfone está aqui, vamos pôr no meio dia Fechei Abri Ele disse que mesmo fechado e mesmo com o monitor de áudio que está aqui desligado Ele dá esse apito quando aperta o microfone Então fica inviável modular com o rádio, porque ele fica dando esse apito E para ele isso aí tem sido um problema, que ele não conseguiu mais mexer no equipamento Vamos dar uma olhada no rádio no geral, ver a questão de potências, ver como é que está a recepção Vamos fazer um catacata aqui para poder ver o que está acontecendo Vamos lá Aproveitar aqui a potência 11.8 watts em AM Olá 11.8 watts em AM com picos de 19 O rádio está exatamente como chegou aqui Modo ssb Modo ssb 30 watts USB 31 watts 31 watts Quase 32 FM 11.4 11.3 watts No modo espectro analyzer Olá Espúrio Nessa banda não tem Vamos ver aqui Na banda A Ooooooo Lá Sem espúrio Banda B Ooooooo Lá Está com a potência baixa na banda A e na banda B Banda C Ooooooo Lá Banda D a gente viu Banda E Ooooooo Lá Banda F Ooooooo Lá Show Não tem problema Despúrios Menos mal Vamos fazer um teste aqui na recepção do equipamento Para ver se está em dia Vamos lá Eu vou ligar o gerador de RF Quase perfeito, quase na mosca, estou no modo ssb Agora passar para o modo AM O modo AM O modo AM está certinho Beleza Beleza Já coloquei aqui nos outros instrumentos Só fazer um confere aqui Alô Teste 1,2,3,4 1,2,3,4 O rádio tem 33, 31 watts de potência Tem um ruído Não está ligado ao talkback O ruído está aqui Presente Vou te mostrar aqui O ganho do microfone Ele está fechado Todo fechado E tem ruído Então tem que tirar esse ruído E está dando essa potência aqui E está dando essa potência aqui Porque está com ruído O consumo de bias dele está muito alto Vou acertar essa câmera aqui Esse aqui é o consumo em ssb É o consumo de 2,25 amperes Está vendo? Está consumindo bem Deixa eu ver uma coisa aqui O rádio tem consumo desligado Olha ali Vou ligar o rádio Vou desligar Vou desconectar o rabicho do rádio Desconectei o rabicho Zero Vou conectar o rabicho no rádio Conectei Está vendo? O rádio tem consumo desligado Ou seja, não pode rodar em estação móvel Porque vai acabar com a bateria do sujeito Vou ligar o rádio 610 mAh de consumo Quase 1A É quase imperceptível no analógico Por isso que eu não confio no analógico Olha só Não dá para ver, viu? Mas a digital mostra Então você tem um consumo De 2,22 e portador em ssb Vamos ver com o áudio aberto aqui É, o rádio está consumindo 6A Um rádio que consome 6A Não pode ter mais que 30W Não tem condições Vamos lá então A placa está limpíssima Vou colocar minha lupa aqui Uma soldinha fria aqui no Regulador de tensão Mas é coisa à toa Uma modificação aqui no bias Outra modificação para ficar mais suave Sintonia do rádio está unificada por dentro Uma borrinha de solda aqui Pera aí Beleza Nada demais na placa Sujeirinha só à toa Uma correção aqui Por causa de portadora Realimentado Show Tudo certinho As instalações estão perfeitas A modificação de P.A. perfeita O que que está acontecendo aqui Colocou o controle de potência Como controle de ganho de microfone Então vou fazer o seguinte Eu vou Vou refazer essa modificação E vou deixar o volume do talkback bem baixinho Para não apitar Refazer os aterramentos Daqui a pouco eu volto Vou fazer uma mensuração aqui do bias Para ver se está tudo certo Vamos lá Primeiro O excitador Está um pouquinho abaixo Mas está bom Segundo Está alto E O terceiro Está um pouquinho alto Vamos acertar isso aqui Pera aí Perfeito A alimentação ainda está alta Olha lá Isso aqui é sobreaquecimento 59 graus Tem coisa errada aqui ainda Existe um capacitor Eletrolítico Aqui na saída Que cuida do áudio Do lado dele Tem alguns componentes Que esquentam muito Então para poder resolver esse problema do calor É adotado uma modificação Que inadvertidamente Ela resolve o problema do calor Mas ela baixa a potência do rádio exponencialmente Então eu voltei Essa parte do modulador Para a original Já recalibrei O PA do equipamento Deixei Tudo nos trinques E agora Eu consegui uma potência Legal No equipamento De forma que ele funcione Perfeitamente Fazer os testes aqui Vou te mostrar Encaixar o PTT Aí Modo SSB Alô 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 Olá Frequência Olá Frequência Alô 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 Teste Olá Frequência Ou seja Ele está modulando Entre 20 e 45W Com picos De 60W Ok E assim A resposta De potência Foi imediata Então eu acho Que Minha opinião Tá pessoal Minha opinião Por favor Não quero inimizade com ninguém não Minha opinião Eu acho que essa modificação Ela pode aumentar A vida útil do capacitor Mas eu acho que você paga um preço muito caro Com essa modificação, porque o rádio fica fraco Agora o controle de potência está atuando Completamente Alô, alô Alô, alô, teste Olá, olá Beleza, show de bola Agora o rádio está com a potência legal Para poder corrigir um defeito de banda lateral De uma portadora retada Em banda lateral, ele colocou uma resistência Beleza, tudo bem, não tem problema Fiz a modificação também aqui no modulador Tive que desfazer a modificação Porque Tive que resolver primeiro o problema Da portadora em ACSB Para depois Continuar Acertando os detalhes Do rádio de potência, porque Quando você coloca essa resistência Você mata um pouco de sinal De RF do rádio, lógico Que não vai dar a portadora, mas isso não é Isso não é a causa A causa estava no capacitor Aqui na saída Exatamente Cadê? Esse aqui Esse aqui estava aberto Esse rádio, ele vem de um histórico Alguém mexeu nesse rádio Tentou mudar O O PA Tentou colocar um relê Aí o dono do rádio achou por bem Mandar um rádio para mim Mandar um outro rádio Que seria esse aqui para um outro colega nosso De serviço Só que são alguns detalhes do Megastar Que eu tenho um pouco mais de afinidade Eu tenho muita afinidade com o Megastar Com o A8001 Esses rádios mais complexos O rádio estava com controle de áudio aqui No controle de potência Eu devolvi o controle de potência E resolvi o problema do áudio Um outro detalhe Agora o seguinte É baixar o volume do Talkback Fazer isso agora Espera aí Como eu tinha dito a questão da potência Os componentes que estavam degradados Eu já retirei e coloquei no ovos Aquela resistência que estava aqui Para poder evitar portadoria em ACSB Já foi retirada Não precisa mais O problema foi corrigido Alô, alô Alô, alô Testando Olá, frequência Olá, olá, olá Alô, alô Testando Agora o rádio está com 68 watts reais Olá, frequência Olá Alô, alô Show de bola Creio que até a amplitude modulada aumentou É, aumentou Quase 20 watts Vou ter que regular de novo Espera aí Vou fazer um teste aqui Como é que ficou O retorno do rádio, né O monitor de áudio Alô, lelé da cuca Ô, lelé da cuca Alô, lelé Está perfeita E sempre está Aproveitar a oportunidade Para invernizar a placa Pronto Placa protegida Invernizada Vamos aos comentários A respeito do que foi feito agora Nesse rádio O equipamento Estava com a microfonia da gota E estava com um problema muito sério Um ruído muito forte no áudio Fui procurar para ver Pô, aterramento Com certeza 99% desses equipamentos Tem um aterramento muito feito Nas coxas Eu fui e corrigi o aterramento Quando eu vi O aterramento estava lá Presente O capacitor presente Aí eu pensei Poxa Está tudo certo O que está errado Vamos fazer uma Uma limpa nesse rádio No circuito de áudio Existem dois resistores O R187 E R174 Um dos dois tinha um jumper Tudo bem Tem um montão de gente que faz isso Contudo O Megastar É um equipamento Que vem sobrando de fábrica Ele vem a conta Então qualquer coisa Que você tenta colocar a mais Você decresce Você não faz crescer Você decresce Você entra para trás Você faz um downgrade O equipamento não aceita Então tinha um jumper Eu tirei o jumper E coloquei a resistência original Feito isso Eu pude tirar aquela resistência Que estava aqui Logo após a L42 Limitando o RF Por que isso? Porque o áudio de mais aqui Estava gerando ruído Em SSB E esse sintoma Foi uma portadora Então para poder Corrigir o sintoma Foi colocado aqui Uma resistência Para diminuir A quantidade de RF O que explica também O equipamento Com menos de 30 watts 30, 31 watts Ao invés de no mínimo 70 Que é o que esse rádio dá Outra coisa Não Continuando aqui Passei o rádio Para o original Questão de áudio Porque quando o rádio Tem top-gamma modulator Não adianta você querer Fazer melhoria Nesse sentido Que não é todo rádio Que aceita O Megastar Ele já vem muito forte De fábrica Não tem necessidade disso Então Voltei o áudio Do rádio Para o original Ele parou De dar aquele ruído Aquele áudio horroroso Que estava Parou de gerar Aquela portadora No modo SSB Parou com microfonia Parou com tudo Ainda assim Baixei exponencialmente O volume Do Talkback É o que eu faço O monitor de áudio Eu deixo baixinho Caminhoneiro amigo meu Fica puto Nossa Não estou nem movendo direito Ótimo Porque assim Eu posso trabalhar a potência Trabalhar o áudio E o rádio Não vai dar microfonia O rádio tem que ficar Bom Tem que funcionar Não pode ser Um negócio feito Nas coxas Partindo daí Eu fui no modulador Circuito do modulador Tem um componente ali Que esquenta demais Entre outros Entre o próprio modulador Entre aquele transistor Entre uma resistência grande Tem ali um componente Que esquenta muito E seca O capacitor eletrolítico De áudio De amplitude modulada Foi de certa forma Corrigido o calor Você dá até uma sobrevida Ali para aquele capacitor Só que você também Decresce potência Voltei para o original O rádio assim Cada modificação Que eu fui voltando Para o original O rádio foi subindo 5, 10 watts 5, 10 watts Com isso o rendimento Do rádio foi voltando Ao normal Aí eu cheguei Nos trimportes de saída Estavam todos fora Com quase 3 amperes De consumo Com rádio em repouso Foi peraí Vamos acertar 4.7 3.7 3.7 Acertei Consegui deixar Com menos Do que o original Ele está com Um sinalzinho De consumo em SSB Baixíssimo Porque agora Voltou para o normal Então foram Uma série de Como é que eu vou dizer Parece que o serviço É feito com pressa Não pode ser assim Eu fiz devagarzinho Fiz devagarzinho Fui pedalar 5 horas da manhã Cheguei em casa 8h20 Tomei um banho Peguei nesse rádio Agora é exatamente 13 horas Eu parei nesse rádio Meio dia e meio Ele já está pronto Então assim Eu fiquei um Meio turno Nesse rádio Para poder ver os detalhes Porque esses detalhes São ricos E eu conheço O dono do rádio E sei como que ele é Com esse tipo de detalhe Mais um detalhe Muito importante Que não poderia faltar Uma ponte direta Para poder Em algumas situações Ela melhora a potência No modo SSB Nesse rádio aqui Inclusive eu peguei Um VR94 ontem Que tinha o mesmo sintoma Também E eu tive que voltar Para o original O que é o sintoma Que eu digo A potência baixa A pessoa já coloca Essa ponte aqui atrás Tendo como pressuposto Que na maioria funciona Só que cada rádio É uma história É experimentação Se o rádio Ele te dá Uma potência ótima Com as modificações Básicas que você faz Não é legal Você cortar a trilha E fazer um jumper Porque não vai funcionar Nesse caso Foi cortada a trilha Foi colocado o jumper E não funcionou Voltei para o original Aí o equipamento Realmente Você nota Que ele começa A funcionar A fluir melhor A partir daí É que eu mexi No monitor de áudio E deixei ele baixinho Esse rádio Foi trabalhado Por uma outra pessoa Foi enviado Para o proprietário Que não satisfeito Me ligou e falou Olha Não gostei Mesmo Eu gostaria que você Acertasse o equipamento Para mim Falei Beleza A gente acerta Traz para mim Que Dão um jeito Nisso aí Então vamos lá Ó Ligar o eco aqui Alô Alô Deixa eu ligar aqui O retorno Alô Ah não Tá o quebeque Deixa eu desligar aqui Alô Alô Testando Oi Alô Não tem microfonia Tá bom assim Tá bom assim Lelé Beleza Vamos ver aqui A potência Vamos desligar aqui O retorno Vamos desligar essa luz Alô Alô Teste Um dois três Um dois três Olá Olá Frequência Olá Frequência Show de bola Quase 12 amperes De consumo E o rádio agora Está funcionando Como deveria Em relação A sintonia Da mesma forma Tá bom Lelé Espero que você Fique satisfeito Eu tenho certeza Que Não tem nada a ver Com aquele rádio Que chegou aqui Em relação ao serviço Que estava aí Foi tudo corrigido Do jeito que você gosta Dá pra você Balaiar com seu eco Dá pra você Brincar com rádio Do jeito que está aí Ficou legal Eu tenho certeza Eu tenho certeza que Não foi nada Feito Proposital Não Principalmente Eu moro em Juiz de Flora Quem fez o rádio Foi uma concorrência Eu tenho certeza Que não foi feito Vamos dizer assim De qualquer jeito O serviço foi feito Não te agradou E você decidiu E você decidiu Enviar pra cá Pra poder fazer O serviço Do seu jeito Então tá aí Obrigado pela confiança Obrigado pela audiência Você não pode falar nada Você é meu amigo Há mais de 20 anos Então precisando de alguma coisa Sobe o morro aí Que vai ser um prazer Ter você aqui na minha casa E te atender Tá bom querido Um abraço Fica com Deus Se você gosta dos meus vídeos Curte o meu trabalho Dá um likezinho aí Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus